Bom dia meus amores, começando aqui mais um vídeo para o canal, espero que vocês gostem, se inscreva aí se não for inscrito, compartilhe também o vídeo, ative também o sininho para receber os próximos vídeos, lá na opção todas e deixe aí um comentário o que vocês acham aí das minhas plantas, das minhas rosas do deserto e hoje, olha a arrumação gente, que eu estou fazendo, por isso que eu estou sempre falando aqui, a minha voz está sempre cansada né, porque eu estou sempre procurando uma coisinha para fazer nessas plantas, é luta viu, aqui eu trouxe gente, areia né, essa daqui está bem chutinha, já trouxe ontem à noite, porque ontem eu comecei a colocar ali ó, e não deu para nada, um potinho desse aqui, porque as minhas rosas do deserto gente, sempre foram criadas com bastante areia né, areia fina, areia grossa né, e elas super se deram muito bem, e como aqui houve essa mudança né, aqui em cima, aí eu fiquei com medo né, de colocar muita areia, porque aqui não tem para onde correr né, é aqui mesmo, ou vai o racho, aí eu coloquei esse novo substrato né, ele é bem drenável, só que aí, ó, chove, aí ó, como eu tirei a tela, ele seca muito rápido né, e também, o sol está aquecendo muito elas né, aí, então ela desidratou, elas estão meio querendo desidratar, porque elas foram muito acostumadas com areia né, e aqui, por mais que tem essa areia assim ó, aqui foi outra camada que eu coloquei né, mas a parte de dentro, é, não tem tanta areia né, e elas sempre gostaram de muita areia né, aqui tem umas que, ó, fica assim meio querendo desidratar, tem uma grandona ali ó, que ela está meio desidratada, e, então elas, é, não gostaram muito né, porque ela desidrata muito rápido, e aí a areia eu gosto de cobrir também né, para poder não ficar tão, é, exposta aqui ao sol, essa minha buquê aqui, cristata, é, ela estava bem murchinha né, de direita vai morrer, e eu pensava que era alguma podridão né, aí eu pegava, aqui por cima, estava assim ó, bem moradinho né, só que aí quando eu ia mexer, estava um substrato bem seco, ó, um substrato bem seco, e aí ela, a bichinha estava aqui murchando né, aí eu dava água nela né, com chuva, e com a mangueira, e aí ela voltou a se hidratar de novo ó, aí eu vou estar tirando dois excessos aqui, do substrato, aqui colocando uma camadazinha de areia fina, porque elas sempre amaram né, as minhas rosas né gente, eu sempre, é, eu dou aquilo que elas gostam né, para as minhas né, ó, aí eu vou estar fazendo esse processo aqui nelas todas, aí porque a minha canseira, porque essa daqui já está bem mais, é, estava aqui dentro né, do meu salão né, que eu tinha deixado ontem à noite, aí não pegou chuva, também chutinha, e essa daqui está bem molhada ó, porque já choveu, e a bicha encharcou, e pensa na, na canseira viu, pesada, aí eu vou estar fazendo esse processo e nela, para poder dar uma melhorada né, essa daqui também ó, eu estava achando que ela estava encharcada demais, e aí, nada, de quer saber eu vou, vou jogar mais água nela, e aí depois que eu comecei a jogar bastante água, a bicha voltou a se hidratar de novo, eu coloquei mais areia aqui no pezinho ó, e eu vi que elas gostaram, porque elas sempre foram criadas assim né, com muita areia, e tá aí ó, aqui gente, ficava a minha suala, a minha suala, ela desidratou tanto, que é, eu tive que tirar né, e aí ela deu uma pequena podridãozinha de um lado da raiz, mas não foi muito não, eu cortei, e tirei ela, levei lá, pro outro jardim né, eu levei ela pra lá, ó, tá bem sequinho aqui já ó, aí eu tirei uma raizinha que estava podre, e ela desidratou muito, mas muito mesmo, é, eu achava que estava toda podre, mas não era, tinha ela desidratado demais, pô, não estava muito, ela não estava se hidratando né, eu peguei e tirei, e, e é isso, e aí eu vou estar mostrando aqui algumas florzinhas, ó, essa daqui já tá bem velhinha, ó o tanto gente, que tão linda, tão bem folhuda viu, mas pense nos bichinhos que dão trabalho, aí você diz assim, eu não quero mais rosa do deserto tão cedo, que aí, tem muita rosa e tal, quando você vai dar uma olhadinha na internet, vê uma mais bonita do que a outra, aí você não, não se aquieta enquanto eu não compro viu, aí vai comprando uma, comprando mais outra ali, ó, M9 dobrada, dessa planta aqui é um luxo viu gente, aí quando vai ver lá, se vem outra caixa de novo, aí, para você, você não compra nada né, que digamos assim, eu, eu para mim não compro quase nada, NR12 viu gente, aí, é, para as bonitas aqui né, sempre, não falta nada né, tá sempre aqui organizando, a gente deixa até de se ajeitar, para organizar aqui as bonitas, pensei que era um perceveixo, é que quando eu tô catando aqui uma folha assim ó, aí eu vou, tem um bonito aqui quase que rindo para mim, ó, linda viu gente, a Graciela, mas é isso mesmo, quem ama rosa do deserto, meu amigo, pensa numa bichinha aqui, que faz a gente gastar viu, ó, que linda essa branca, ela é, é dobrada, linda, linda, tá aqui com a minha L14, ó o tanto que tá lindinha gente, essa, ó, essa aqui tava bem desidratada desidratada gente, ó, coloquei a, eu cavei, e aí coloquei ali uma parte aqui viu, de areia fina, rapidinho a bichinha gosta, e essa daqui tá aqui com botões, a minha pomegranate, ela tá bem desidratada, ó, porque seca muito rápido isso aqui ó, aí depois que eu tirei aqui a tela de cima, aí é que o negócio secou meio ligeiro, ó, como tá bem sequinho, ó, ele molha praticamente por cima, só se der mesmo uma chuvona bem forte para poder, é, a água escorrer ali né, são, a maioria desses vasos aqui são dois furos que tem, só que é, cabe assim uns três dedos, mais ou menos, aí eu peguei né, cavoquei ela aqui e enchi de areia fina ó, eu vou dar outra regada nela, porque a chuva que deu não foi o suficiente, olha aí, elas amam gente, vocês não tem noção do quanto essas minhas rosas, amam areia viu, só que aqui é assim gente, dia chove, dia tá um sol de rachar, nesse período agora de chuva que tamo né, aí olha aqui a iuca gente, tanto que tá linda, essa daqui já andou nesse jardim quase toda, porque eu tava procurando um lugarzinho pra ela gente, todo lugar tava muito quente pra ela, aí ela tá querendo desidratar também ó, aí eu fiz meio processo ó, tá bem durinha, ó, ela ama viu, olha aí, o original dela gente, lá no deserto é na areia, porque que a gente tá acostumando ela com tanta coisa sem areia, né, mas vai depender muito de cada região, né, que a bicha já diz logo, né, do deserto, ó, tem como manter a zona bonita, gente, não tem, ó, tanto que tá linda, eita, plantinha linda, viu gente, olha aí como tá, tá uma belezura, viu, deixa eu ver aqui, tem mais botãozinho dessa daqui, aquela dali, ela é inverno e verão assim ó, sempre com flores, e ela tá lotada de botões, olha pra isso, e a bonita gente, tá aqui polinizada, e não é eu, eu nunca polinizei essa planta, mas ela tá sempre com botões, com a vagem, tinha uma vagem bem grande, não sei se é essa aqui, que as vagens dela é bem verdinha, não dá nem pra gente saber direito, ela tá assim, meia murchinha também, eu vou fazer esse processo dela ali, cavucar e encher de areia, que as bonitas amam, elas amam areia, viu gente, ó o tanto que é linda, e ela fica assim com esses galhos, viu, caído, e enche aqui o buquê, ela é uma buquê, viu, linda, maravilhosa, a mangostinha, aquela dali também é outra, né, tá sempre assim, com flores, olha aqui, gente, o tanto que tá linda, olha pra isso, olha aí a T15, ela tem outro nome, né, mas eu adquiri como T15, então é T15, olha aí, linda, maravilhosa, aqui depois que o PCV já tacou ela, a bicha ficou assim, meia feinha, né, ó, mas depois ela vai se encher tudo de novo aqui de folhagem, só sei que ela é bem linda, viu gente, olha aí, abrindo, pensa no amarelo perfeito, aí você vê um negócio desse, é, não para até, é, enquanto não compra, viu, que as bichinhas aqui, é, faz a gente gastar muito, e eu gasto muito, viu gente, com essas plantas, eu não tenho ideia do quanto eu gasto com elas, mas é como eu tô falando, é só pra quem ama mesmo, viu, porque é, e elas nos trazem uma paz, muito bom, viu, olha aqui, todos esses galhozinhos aqui tem, tá vindo botões, imagine, o tanto que é linda, olha aí, eu sou apaixonada nessa copa alta, desse jeito, viu, é uma perfeição, uma gostinha que eu tô sempre mostrando pra vocês, porque a bicha é linda, viu gente, ela lembra um pouquinho a Egg Roll, ó, muito perfumada, viu, deixa eu mostrar bem aqui, a minha, deixa eu ver, é a Golden, Golden Mountain, sei lá, um negócio assim, gente, não sei falar muito bem esses nomes não, olha o tanto que tá linda esse amarelo dela, e o meu celular aqui tá me deixando na mão, viu, desfocando tudo, mas é bem linda, viu gente, elas aqui, ó, tudo isso aqui foi por cerveja, olha o tanto que tá linda a folhagem, nesse período de chuva, as folhagens ficam bem bonitas, olha aqui, ó, dá pra vocês verem, esse nojento bem aí, aqui é um percevejo, esse aqui é aquele cascudo, velho, fedorento, nojento, e eu vou pausar ele aqui pra mim pegar ele, eu machuquei ele aqui, gente, com um caquinho de, ó, sua cabeça, esse bicho aqui faz um estrago, viu, machucou aqui um pouquinho a planta, eu vou tá jogando um pouquinho de água, e esse bicho aqui, viu, tiro, eita, pensa no fedor que ele deixa, aí você sai na mesma hora que é o percevejo, ou maria fedida, né, que chama, ficou só o endereço agora, é, lembrando aqui, gente, que eu não mostrei, é, o caso dessa daqui, que é a minha suala, porque eu já tirei ela à noite, à noite assim, né, eu tava querendo ficar truvo, e aí não deu pra tá mostrando pra vocês, e o meu objetivo é salvar essa planta logo, né, olha aqui que lindeza, gente, de semente, linda, 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 ó, aqui tá começando esse fungo, e aí eu pego, e tiro, viu, removo tudo, ó, e ela tá aqui com botões, e é isso, gente, minhas plantas tão assim, é, apesar dos percevejos tá rondando ela aqui, e eu tô atrás deles, mas tão bem bonitas, né, tão bem saudáveis, o problema é porque a bichinha tá se desidratando, né, porque ela sempre foi acostumada com bastante areia, eu vou tá fazendo esse processo agora, e, olha aí, gente, ó, meu Deus, ó o tanto que tá lindo, será que vai segurar a gente agora? Acho difícil, eu nem me animo, ó, imagina se segurar tudo isso, uma, pelo menos a metade vai segurar, né, ó, então é isso, gente, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, conversando aqui um pouquinho com vocês, espero aí que vocês, é, se inscrevam no canal, se não for inscrito, tá bom, meus amores? Então é isso, e até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!